Pensa o quanto você amou, grávida está linda E quando der a luz, vai estar mais bela ainda Seu coração de mãe, essa criança, é um presente especial Lembro quando tudo começou, em um encontro casual A gente fez amor pela primeira vez, e nos apaixonamos Então nós dois viramos três